Olha, o homem foi morto a tiros em Quirinópolis, no sul do estado. O assassino foi preso minutos depois. E chama a atenção a justificativa que ele deu para a polícia. Lorena Gomes está chegando ao vivo e traz os detalhes dessa história. O que ele disse, hein, Lorena? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. Pois é, Marcelo, ele disse à polícia que tanto ele quanto a vítima são usuários de droga. E a motivação aí teria sido porque a vítima teria pego droga dele. Por isso, para se vingar, ele foi lá e assassinou a tiros, a queima-roupa, em Quirinópolis, no centro da cidade. E tem imagens de segurança que circulam, né, Marcelo, aí, que seriam ali de estabelecimentos próximos. É possível ver quando o autor dos disparos, ele para, estaciona o carro na rua, desce tranquilamente, atravessa, vai até o outro lado da rua. Tem vizinhos sentados ali na calçada, quando eles percebem alguma movimentação estranha. Um até se levanta. Depois, o autor dos disparos, ele volta, pega o carro e vai embora. E foram os vizinhos que viram toda a situação, acabaram acionando a polícia e o SAMU para que ele fosse levado a vítima para uma unidade de saúde. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A gente tem uma fala aí do capitão Dani Edson Barbosa, que fala um pouco sobre esse crime. Olha só. O autor já tem passagem por tentativa de homicídio, a vítima também já tem passagem por roubo. Nós estamos ainda em dirigência para tentar apreender essa arma de fogo. A caminhoneta também já foi apreendida, utilizada na fogo, já está aqui no quartel. Olha, segundo ele, versão dele, eles estavam consumindo droga e essa vítima teria roubado dele. Mas assim, a gente não confirma essa versão do autor. Pois é, como vocês viram aí, Marcelo, ele fala que a arma, ela ainda precisa ser apreendida, ainda precisa ser encontrada porque não foi encontrada. O autor dos disparos, ele acabou sendo preso logo em seguida, porque ele foi encontrado, tentou fugir, né? Mas já foi encontrado ali na saída da cidade, tentou fugir da polícia, mesmo assim os policiais conseguiram prendê-lo. Foi quando ele assumiu a autoria do crime, disse que a vítima teria roubado droga dele e por isso ele acabou matando essa pessoa. A arma não foi encontrada, mas como a gente ouviu aí o capitão, eles estão aí à procura dessa arma. O carro que ele estava no momento desse crime foi apreendido e esse homem, autor dos disparos, acabou sendo preso. Geralmente tem droga envolvida, né? Nesse caso não foi diferente. Obrigado, Lorena, pelas informações.